Um grave acidente de trânsito envolvendo dois caminhões foi registrado na BR-153 entre os municípios de Figueirópolis e Alvorada, no extremo sul do estado. De acordo com informações repassadas por populares à nossa produção, os veículos seguiam em sentido contrário quando se colidiram frontalmente. Com a força do impacto, o motorista de um caminhão-prancha foi arrancado da cabine e teve membros decepados. Ele não resistiu aos ferimentos e veio a óbito ainda no local. A Polícia Rodoviária Federal isolou a área e contou com o apoio de equipes da concessionária que administra a rodovia. O corpo de bombeiros também foi acionado. O corpo do motorista que veio a óbito foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Grupi e já foi liberado à família. Já o outro motorista envolvido no acidente foi encaminhado à delegacia de plantão da Polícia Civil, onde foi ouvido e liberado. Ele deve responder por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. A perícia técnico-científica esteve no local e realizou levantamentos para buscar as causas do acidente. A velocidade em que os veículos trafegavam também deverá ser calculada.